Perfeito. Agora a gente vai começar o bate-papo falando com a diretora, Ana Carolina Martins, com o nosso querido Rodrigo Costa e o nosso querido Fábio Lou. Muito legal ouvir o samba, muito bacana. Começou com um grande exemplo, Zé do Caroço, José Mendes Martins da Silva. Essa história é real, é um visionário da quebrada, que usou o alto-falante para tentar mudar um pouco a vida da comunidade da Vila Isabel, lá no Morro do Pau da Bandeira. Muito legal. Fiquei muito feliz de ver pessoas que eu conheço e de alguma forma a gente articula junto, tanto na arte, com a Gual Martins, ganhadora da PCA, com o Circuito Vozes, uma coisa que deixa a gente muito feliz. Dimas Reis, que também tem um trabalho muito bacana, está com a gente. Fico muito feliz porque hoje ocupa a Zona Norte, moro no Quilombo Urbano, eu gosto sempre de falar disso, que se chama Terça Afro. São duas mulheres maravilhosas que mantêm há seis anos esse projeto de resistência. Então, de 15 em 15 dias, tem uma roda de conversa com pessoas maravilhosas, falando sobre várias coisas, desde economia, a cozinha solidária, muito interessante. Teve Terça Afro lá com o Cia dos Crespos, junto com o Samba do Boa, na praça também. Sim, foi uma ocupação que teve uma intervenção dos crespos, não pude estar porque estava trabalhando, e teve uma roda de conversa. A dona Usa me contou sobre a praça por conta de tudo que ocorreu. É uma coisa forte e é importante estar resistindo. Eu vou passar a voz aqui para a diretora, belíssima, trabalho sensacional, sem palavras, para dizer um pouquinho como foi todo esse trabalho, como começou isso e quanto tempo durou. Depois que eles se apresentarem, eu vou pedir para que as pessoas tirem suas dúvidas, umas três, quatro perguntas. Eles respondem, aí a gente torna a passar o microfone para o público. Perfeito? Boa noite. É um prazer para a gente estar exibindo o filme. Primeiro porque eu acredito que foi um desafio muito grande a nossa trajetória até aqui. E eu acho que o primeiro desafio foi entender que a gente podia fazer algo como o que a gente realizou. Porque eu acho que não está dado que a gente vai realizar projetos, não está dado na nossa história exemplos de pessoas que estão percorrendo esses caminhos, de transformação. E, para mim, eu acho que a gente sempre criar algo, nós, da periferia, jovens, negros e negras periféricas, a partir da falta de algo. Pela falta de alguém estar realizando algo e é a partir disso que a gente constrói. Então, pela falta de exemplos na minha história, de biografias que pudessem me ajudar a construir outros caminhos possíveis, eu fui em busca dessa história que foi o Visionários da Quebrada. Eu não tinha... Quando a gente vai pensar em algum exemplo, a gente tem que sempre atravessar o continente. E eu acredito que, sim, tem muitos exemplos muito importantes, positivos. Quando a gente vai fazer uma leitura de Martin Luther King, quando a gente vai fazer uma leitura, sei lá, de Steve Jobs e tudo mais, a gente acha interessante. Mas isso não conversa com a nossa realidade. E até eu conseguir encontrar literaturas periféricas, como o Sarau do Binho, como o próprio Anderson França, que tem a sua coluna, que tem o seu livro, como, sei lá, a Jamila. Todas essas pessoas, quando elas começaram a chegar até a mim, eu comecei a perceber que existiam pessoas que eram parecidas comigo e que estavam fazendo coisas positivas. E isso me fez questionar quem são as pessoas que realmente transformam, quem são as pessoas que mudam o mundo? Porque, quando a gente vai falar de mudança, são pessoas que já chegaram lá, nesse lugar imaginário, subjetivo de sucesso. E essas pessoas que fazem sucesso ou que chegaram em lugares de ascensão social, elas não se parecem comigo. E eu fui tentar fazer esse caminho. E eu percebi que eu nunca ia ser. E, a partir dessa minha própria trajetória, de olhar para a minha história, eu fui buscar nas raízes de onde eu vim para poder dizer, de fato, quem são as pessoas que podem me inspirar a ter uma atuação mais condizente com a realidade que eu quero transformar. Então, foi a partir desse desejo de dores pessoais que nasceu Visionários da Quebrada. E, a partir disso, a gente foi encontrando pessoas que estavam movidas pelo mesmo desejo. E, aqui, hoje, a gente tem a equipe do Visionários da Quebrada. São todas as pessoas que se uniram a esse projeto e dedicaram suas vidas para que esse filme pudesse acontecer. A Maria Clara, que é a produtora. A Sofia Gonzalez, que é assistente de direção e roteirista. A Monique Ramos e o Caio, que são pessoas que realizaram toda a montagem e edição do filme. E são pessoas que trabalharam em segundo, terceiro turno para realizar esse filme. Todo mundo aqui trabalhou de forma independente, doando o seu trabalho. E eu queria, primeiro, parabenizar todas essas pessoas que doaram muito tempo das suas vidas. Enfim, é um pouco disso tudo. Esse filme diz respeito à nossa própria vida. Eu não fui registrar uma história, eu não fui fazer uma pesquisa de algo que estava distante daquilo que eu sou e daquilo que eu vivo. Então, acho que esse retrato diz muito sobre nós. E a gente quer muito ouvir as pessoas. Para a gente, é muito importante que a gente possa entender como que isso afeta, como que isso atravessa vocês. Então, eu vou gastar pouco tempo falando, porque realmente é muito importante que a gente possa ouvir o público e entender como que isso chega em vocês. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou a bicha, então é sempre humor, é sempre uma gungacial. Bom, acho que agora é só uma breve apresentação, porque você sabe que eu sou uma faladeira babado, né? Eu não paro. Você me dá um aluno. Na verdade, é uma apresentação. Eu estou aqui mediano, mas eu gosto que as pessoas falem, porque o microfone está aqui e as pessoas estão. Então, é importante que essas pessoas falem. Então, por favor, se apresente. Depois o Lou fala um pouquinho, ele já comentou um pouquinho, brevemente. E aí, depois a gente joga essas perguntas para as pessoas. Arrasou. Bom, Rodrigo Costa é meu nome. Rodrigo também é meu nome. É um processo que eu estou aí... Por enquanto, o Rodrigo Costa está tudo bem, mas pode ser que, no futuro, ele deixe de existir também. Então, eu me apresento sempre como Rodrigo. Mas não tem problema ser chamado de Rodrigo, por enquanto. E sou uma bicha não-binária, um corpo não-binário, um corpo que abdicou de identidade de gênero. No processo da minha vida, eu fui entendendo que não só as coisas que eu achava que não me cabiam quando eu saí da casa dos meus pais, não eram só aquilo. Então, deixar de ser hétero e passar a ser gay não era algo que, de fato, me contemplava. Então, ser não-binário é também sair desse espaço. Sou um corpo que experimenta as coisas, experimenta a troca com as pessoas. E, através disso, experimenta ocupar um espaço de solidão que nunca vai ser suprido. Se um dia for, é quando a sociedade vai começar a falar através de um conceito não-binário, que ainda não acontece, porque a gente ainda está questionando o gênero e respeitando ele. Por isso que boa parte da minha fala e da minha existência sempre vai ser questionar posições do corpo numa sociedade, porque, quanto mais eu vivo nesse corpo, mais eu entendo que, de fato, ser homem ou ser mulher não é só existir enquanto homem ou enquanto mulher. O sistema queria isso. E ele foi muito eficaz em determinar que os corpos fizessem isso para que, hoje, a gente tivesse tanta problemática de relações aos corpos. Eu acho que vou encerrar a minha apresentação nisso, que eu arrasei aqui. Arrasou, velho. Desculpa aí. Arrasou mesmo. Bom, boa noite novamente. Meu nome é Fábio, mas conhecido como LOL. Eu sou do coletivo do Samba do Boa. Participo de vários outros coletivos também da Brasilândia. Fundamos o Fórum Cultural da Zona Norte, que é superimportante a gente ter um fórum cultural. Bom, eu sou arte-educador, trabalho com arte, especificamente com grafite, arte urbana, pintura em tela. Sou músico também. E venho da área social, a área cultural também, mas a área do desenvolvimento sociocultural, basicamente falando. Então, venho da Brasilândia, que é um bairro de estatísticas... O maior de mortalidade de jovens é o da Brasilândia. Então, se manter vivo dentro de São Paulo já é difícil, muito mais dentro do bairro que, estatisticamente, já é taxado como um bairro mais de chacinas e de ceifadas mesmo do nosso sistema. Eu venho... Agora estou com 27 para 28 anos. Estar aqui, presente, é difícil. Muitos dos meus amigos morreram, estão presos. E boa parte do que a gente conseguiu salvar, a gente ainda tem uma certa coletividade. Então, eu me sinto como privilegiado por estar vivo, por estar fazendo, nesse espaço curto tempo, a maior potência que eu tento exercer a cada dia. Então, eu venho de oficinas de grafite para jovens da periferia. Conseguimos formar 150 jovens dentro da Brasilândia. No ano de 2014, 2015, participei da implantação do SASF, que é o Serviço de Assistência Social às Famílias, na Brasilândia, do Elisa Maria, que era um serviço que não existia, serviço de assistência social. Lá, então, a gente implantou o serviço, fez a mediação com a comunidade, o mapeamento de onde estavam as famílias e quais eram as problemáticas sociais que, de fato, a gente tinha que trabalhar. Passei por dois anos na Cracolândia, como educador também, com um projeto de redução de danos. O Samba do Boa, a gente fundou em 2013, mas foi mais como uma experiência mesmo, como a Ana aqui disse, experiência própria de você ter necessidade tanto de você viver quanto de você se sentir pertencido ao seu território. E aí o Samba do Boa eu via como, digamos assim, como um visionário mesmo, porque eu via a praça como um espaço físico e via o potencial da galera da comunidade em si, que é um berço muito forte. A gente traz muitos dons dos nossos ancestrais. E essa potência toda, eu vendo aquilo acontecer, eu tentei, de fato, meio que sair cutucando a ferida de cada um, instigando a autonomia, instigando... E, dentro desse processo, desses trabalhos tanto sociais, que, para mim, também são profissionais, mas também são muito espirituais, eu acho que é uma vocação, além de um trabalho, eu consegui encontrar um ponto de partida que eu falei, não, espera aí, é aqui que eu me sinto pertencido, é dentro da minha quebrada, não tem que sair para pintar no centro ou para tocar no centro, tem que primeiro arrumar meu quintal para depois arrumar o quintal de fora dos outros, enfim. E aí eu estou nesse processo, nesse espaço de curto tempo, tentando me manter vivo dentro da minha quebrada, tentando não ser exemplo para ninguém, porque eu não quero ser exemplo para ninguém, eu quero que a galera tenha a sua autonomia, todo mundo está potente para isso, todo mundo está vivo. Costumo dizer que eu nasci pronto, de nove meses, então, o que só me falta é exatamente bola para frente. E aí a gente vem com esses coletivos culturais que fortificam, que vocês tiveram a oportunidade de assistir, e essa breve apresentação, ela mostra, tanto o filme quanto a nossa conversa, ela mostra do micro para o macro, como as potências, elas conseguem, de fato, trazer transformações. E não são milagres que caem, o raio do céu, é claro, é muito trabalho, é muito suor, mas a gente vem falar disso, da potência periférica, da potência que existe dentro de nós, não de vitimização, e de quanto a gente pode, sim, contribuir com o nosso território. E como a gente também não pode canalizar que a gente pode e só a gente pode, temos que propor um plano horizontal que todos podem. e quando a gente vê um filme que ele traz essa ótica da periferia, que é produzido pela galera da periferia, principalmente mulheres, pensado por mulheres, a gente está tocando realmente na ferida que a sociedade não quer que a gente mexa. E, como diz o Rodrigo, ele fala, a gente veio para incomodar, bora incomodar. E a comunidade vai incomodar sempre, sempre e sempre. Não adianta a gente também ter um romantismo, achando que... Então, acho que a gente se fortificar nessa luta quanto, é a gente saber também como isso, a nossa luta está refletindo em vocês, em vocês que estão assistindo, em vocês que ainda não tiveram a oportunidade de colar em algum dos coletivos, mas vai ter a oportunidade de colar, ou teve a oportunidade hoje de conhecer. Então, o que essa troca da gente, quanto visionários, pode trazer para a gente? E fiquem à vontade para fazer perguntas, questionamentos, fazer elogio, fazer crítica. E o negão aqui está em boas mãos. Valeu. Eu gosto sempre de deixar as pessoas falar, porque quando você participa de um projeto, as pessoas sempre querem falar, porque sempre tem uma energia positiva, coisas que... Ainda mais depois de assistir um filme. Agora eu vou passar para vocês, quem tiver interesse, por favor, levante a mão. A gente vai deixar três perguntinhas por rodada, aí eles respondem, e depois a gente torna a passar o microfone para vocês. Quem gostaria? Temos um, depois o segundo, por favor. Boa noite, primeiro. Eu queria... Na verdade, não é uma pergunta que eu tenho para fazer, mas você falou, e ele falou também do impacto do filme, do documentário de vocês e tal. E eu trabalho com educação também, faço faculdade de letras, e eu trabalho com crianças. E eu lembro que eu estou no meu terceiro ano da faculdade, e logo quando eu entrei na faculdade, uma das coisas que eu mais escutei, que eu estudo na Federal, então, no campo de humanas, é que depois que você entra na faculdade, você se distancia muito da linguagem, das pessoas, do lugar onde você veio. E a gente discute muito essa dificuldade de voltar, porque muitas pessoas estão na faculdade, inclusive eu, se sentem na obrigação e no lugar de voltar e trazer conhecimento para onde você veio, porque é muito difícil do conhecimento chegar lá. A gente discute muito bagagem cultural e toda essa coisa que a gente acaba adquirindo e acaba não voltando. É muito difícil de voltar. É uma das coisas que falam, uma das pessoas falam, que você acaba crescendo para você, não para a comunidade, não para voltar para lá e levar as coisas para lá. E eu estava até falando para a minha amiga que foi um tapa na cara, porque é uma coisa que eu sempre penso de voltar e trazer. Só que eu acho que a gente, eu pelo menos, sempre pensei, eu tenho muitas ideias, mas é muito difícil de colocar em prática para mim. E aí eu vi, por exemplo, você vai para a praça, você vai na Praça do Orojo, você vai, enfim, você não precisa de muita coisa, eu acho que você precisa de pessoas que sejam dispostas a fazer coisas e eu acho que se juntar e pensar junto e tal. E eu acho que ver isso foi meio que trazer de volta um sonho, uma coisa que eu sempre pensei desde quando eu comecei a faculdade, antes até porque eu tive o privilégio de ir para fora do país, estudar línguas e esse tipo de coisa. E eu sempre pensei que eu queria fazer alguma coisa para a comunidade de onde eu vim. E eu acho que olhar isso me fez pensar que eu não preciso de muita coisa, eu só reuni um bocado de pessoas que têm um espaço, que, na verdade, a rua. Hoje em dia, dentro de educação, discute muito isso, os espaços, a ressignificação dos espaços, esse tipo de coisa. Então, na verdade, eu queria agradecer, porque eu acho que é muita coisa que vocês estão fazendo. Obrigada. Bom, eu quero começar dando parabéns pelo trabalho que eu vi, que vocês fizeram, que é maravilhoso o que eu assisti hoje. Para mim, é um exercício muito potente de autonomia, de demonstração de autonomia, não só de vocês, realizadores, que fizeram o vídeo, o filme, mas também das pessoas, dos personagens que vocês trouxeram para a gente. É uma coisa que, há muitos anos, eu venho esperando, de ver. A gente vê no cotidiano as pessoas realizando coisas, mas a gente tem muita dificuldade de comunicar para as outras pessoas o que está acontecendo. Então, é legal ver o pessoal da Brasilândia, ver o pessoal da Zona Sul, o pessoal de várias regiões do Campo Olimpo fazendo coisas e se encontrando através do trabalho que vocês fizeram. Isso é superimportante para a gente, para o desenvolvimento dessa nova cultura. não sei se é uma revolução ou se é uma insurgência o que a gente está vivendo, mas é um processo que está acontecendo que é muito potente, muito bonito e que vai desencadear novos processos, produzir uma nova cultura, uma nova sociedade. Mas eu queria saber como foi que você chegou nos personagens e quanto tempo você levou desde o começo, desde a primeira ideia de fazer o vídeo até o momento que você viu o vídeo finalizado. E a fotografia caiu o queixo. Está lindo, lindo, lindo. Tudo está lindo. Olá, boa noite. Também reforçando o que já disseram e parabenizando a todos e agradecendo pelo filme que vimos. Mas só para complementar a questão anterior que foi colocada, a minha dúvida seria como vocês chegaram aos personagens e se nesse processo alguns outros personagens foram deixados para trás e por que. isso foi também uma questão colocada ao longo da produção, enfim, da feitura do filme. A minha dúvida é que, por exemplo, na cultura americana é muito claro ver o quanto a cultura, a forma mais fácil de você tirar o aspecto transgressor de uma produção cultural é pasteurizá-la e transformá-la em produto de consumo. Então, a cultura negra hoje americana é uma coisa a ser consumida, sem os corpos negros que a produziram. Então, em espaços brancos virou um estilo de vida e, por exemplo, a cultura LGBTQ também é a mesma coisa, é uma cultura a ser consumida sem os corpos que a produzem. E aí a minha dúvida é como vocês que produzem cultura na periferia veem esse processo que também acontece de certa forma no Brasil e de que formas a gente pode evitar a progressão desse tipo de de gentrificação cultural, vou se dizer. Então, eu vou abrir só para mais uma, eu falei três, mas eu não consigo... o rapaz quer falar. Boa noite. Então, primeiramente, parabéns pelo filme, eu estava ansioso para assistir, porque eu venho acompanhando essa expectativa toda. Eu também sou da quebrada, tal, e não sou professor, então eu vejo muito dos meus alunos ali e de mim mesmo, na tela e tudo mais. Mas eu gostaria de deixar uma pergunta que foi uma observação que eu fiz e coloco aqui para a gente pensar sobre isso. O que me chamou a atenção, por exemplo, foi fugir da lógica, por exemplo, dos documentários. Fulano, Fábio, não sei o quê, tal, 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 nome embaixo, lugar apontando de onde ele vem, localizando, e que eu acho que é uma novidade muito interessante no documentário. A gente não consegue saber exatamente de onde se está falando. A gente tenta reconhecer, olha ali, nossa, parece a minha quebrada, não, mas está lá na zona sul, eu sou da leste e tal. De repente, eu estou no centro, a gente olha para o centro e reconhece um pedaço da norte. Eu acho que isso é fabuloso, porque com isso se cria essa colcha de retalhos que é a própria periferia. e mais que periferia, eu acho, a quebrada, propriamente dita. Eu chamaria a atenção, o que me chama a atenção é pensar o termo quebrada, especificamente. a gente tem uma variação semântica entre quebrada e periferia que eu acho que o documentário ajuda a construir. A periferia é um povo por vir, sempre também. Que esse por vir, no entanto, já está acontecendo aqui, nesse trabalho, na caminhada, nos rolês de cada um, que vai sendo construída, costurada, a gente vai fazendo gambiarras, como o filme faz, uma espécie de gambiarra também, quando desloca os lugares. essa geografia mental que a gente tem na cabeça, opa, norte, sul, leste e oeste, e o que fica entre o leste e o norte? Percebe? O que se atravessa, as diagonais e tudo mais? Eu acho que isso é fantástico no documentário, porque, então, ele vira a nossa geografia mental do avesso. Então, desconstrói a imagem de cidade para trazer, para devolver a gente uma outra cidade, percebe? Uma outra periferia, que, no caso, eu acho que é possível a gente diferenciar periferia e quebrada. Eu acho que periferia tem essa dimensão um pouco mais geográfica e tudo mais, que a gente pode discutir também, mas quebrada, eu acho que é a sacada do filme. E é isso. Eu acho que também outra coisa importante, com todo o respeito evidente ao rap e ao funk, acho legal também desviar um pouco desse lugar comum que se tornou periferia, opa, rap e funk, e mostrar outras dimensões inusitadas, como a dança, os corpos que estão ali presentes. Acho que eu falei demais isso. Gente, para quem não conhece, Fabiano Torres, um grande filósofo, uma pessoa muito importante para a gente, que a gente tem um mestrado, não é, Fabiano? Doutorado, desculpa, não vamos diminuir as coisas. Doutorado, muito importante sobre educação, e que eu acho que... Como que é o nome do documento... Ai, gente, estou nervosa. Do doutorado? A tese se chama Travessias do B com a Educação pelas Quebradas. E foi feita na Quebrada, por alguém que dá quebrada, que foi estudar na USP por 16 anos, saindo da Parada 15, que é do lado de Guaianazes, ali, para quem não conhece o 15, saiu ali de Guaianazes para atravessar a cidade por esses longos anos. Então, também fazer essa travessia, esse rolê, que são, putz, é uma caminhada longa. Então, acho que o diálogo, a gente conversou, teve essa oportunidade com o Fabio e todo mundo de se cruzar ali, esse caminho todo. Então, é isso, gente. Pode baixar também, porque é legal, está lá no site da USP. Ah, eu falo... Desculpa, estou fazendo essa coisa. Mas é porque acho que isso é importante também, sair da quebrada e ir para o universo, para a academia também, a periferia, qualquer um também tem que estar lá. A gente tem que ocupar e resistir também na universidade pública, que é nossa. Vamos levar aqui para a mão também. Sim. Já estamos levando. Aguardem. Aguardem. Bom, eu vou responder algumas coisas mais práticas do filme e aí eu abro para vocês contribuírem com o que já foi colocado. A gente chegou... O processo de desenvolvimento e construção do documentário foi um processo onde a gente começou a se investigar, entender, e aí comecei a pensar algumas coisas a partir desses incômodos. e aí a gente fez uma... A gente escreveu o documentário, a ideia do documentário não era nem um documentário, era para ser alguns vídeos, e a gente escreveu num edital de 10 mil reais e a gente acha que 10 mil reais é muito dinheiro, quando a gente não tem dinheiro. A gente fala, puta, 10 mil reais, eu vou comprar um cinema, vou fazer o que eu quiser. E aí... Mas aí a gente percebeu que a gente conseguiu esse edital, a gente começou esse processo e a primeira etapa era, bom, como que a gente vai localizar essas pessoas, encontrar essas pessoas, porque elas não estão aí. Elas não estão de forma visível para todo mundo saber. A gente sabe quem são, sei lá, quem que foi o próximo menos de 30, que é o cara que chegou no primeiro milhão, está lá na Forbiz, você vê quem que é o empreendedor do ano da Folha, está lá, todo mundo está sabendo. Mas a gente não sabe quem são as pessoas que realmente estão realizando. Então, a gente falou, meu, vamos partir de um lugar que é quem são as pessoas que a gente conhece. Então, a gente criou um formulário e a gente começou a distribuir entre os nossos amigos. A Maria Clara já estava nesse processo comigo, na produção, olhando e falando como que a gente vai fazer, pensando juntas. E aí a gente criou esse formulário e a gente recebeu muitas indicações. E a história era assim, indica alguém da sua quebrada que faz alguma coisa que você acha que é muito legal, não precisa ter um projeto, necessariamente, não precisa ter um CNPJ, não precisa... A gente quer saber quem são as pessoas que você admira e que você acha que é importante para a sua quebrada continuar existindo e resistindo. E aí a gente recebeu muitos nomes e a gente ficou muito surpresa porque tinha muita gente. de várias regiões. E a gente não conhecia a maioria dessas pessoas. E a gente também tinha um pouco desse recorte. A gente não queria pessoas que já estavam aí dadas como histórias de sucesso. A gente queria olhar para essas histórias que estavam dentro dos territórios. Porque a gente tem muitas pessoas que fazem transformação e a gente queria ampliar essa visão. Não que as pessoas que estão fazendo transformações e que já estão, sei lá, como pessoas que todo mundo conhece, que já tem uma notoriedade, não são importantes. Mas a gente queria olhar para aquilo que não estava revelado e poder ampliar essa imagem. E aí a gente ligou para cada uma dessas pessoas e foi entendendo e a gente chegou em 15 nomes. Para 10 mil reais, o edital, a gente tinha que contar cinco histórias. E aí a gente chegou em 15 e a gente falou não, vou fechar com 15. Vamos fazer 15, não consigo diminuir. E aí, no meio do processo, obviamente que o dinheiro acabou e a gente teve que fazer com 10, porque a gente não tinha como, inclusive, acho que 15 seria a gente até uma overdose. Mas a gente fechou muito a partir de um olhar de margens, quem está dentro fazendo para dentro, quem era importante para o seu território que não tinha essa visibilidade. Então, foi um pouco desses recortes que a gente utilizou. E a pergunta principal que é importante a gente trazer, a gente está fazendo um recorte de um olhar muito específico. A gente está falando de transformação. A pergunta principal do documentário é o que é transformação social para as periferias e nas periferias? Então, esse foi o primeiro recorte e aí a gente foi investigando isso e surgiram essas pessoas que a gente conseguiu a partir de um olhar de onde essas pessoas estão para a gente poder ocupar essa cidade, esse corpo que está ali e como que a gente poderia, a partir de um olhar quase que de acupuntura, e trabalhando esses pontos que são essas extremidades. Então, entendendo a cidade como um corpo, essas extremidades que podem se conectar. Então, foi um pouco desse olhar e ficou muita gente para trás. Tem muita gente boa. Eu acho que, quando a gente assiste o filme, a minha sensação é que se a gente conseguiu, em um ano e meio de projeto, com pouco recurso, com pouca perna para ir, pegando ônibus, indo atrás e fazendo tudo numa correria natural de como a gente realiza os projetos, a gente conseguiu mapear tudo isso, eu acho que, se a gente tivesse tido uma pesquisa muito mais aprofundada, a gente conseguiria chegar em, sei lá, milhões de pessoas. Não são poucas as pessoas que realizam. E aí, se a gente for olhar, tem pessoas de 70 anos fazendo, tem pessoas de 15 anos, como a história do Bruninho, que está lá em Parelheiros, ele está desde os 14, 15 anos fazendo uma biblioteca dentro de Parelheiros num cemitério. Ele faz uma biblioteca comunitária dentro de um cemitério em Parelheiros. Ele tem 18 anos hoje. Então, assim, ele já faz isso há três anos. Então, a gente tem histórias diversas. E eu acho que essas histórias, para mim, é o que nos importa, poder registrar e guardar essas histórias de uma forma que isso possa se tornar mais recorrente. Então, acho que foi um pouco disso o processo. Eu vou amarrar três informações. Na verdade, um parênteses que me aguça quando você falou e que me soa que a periferia é o lugar onde a gente vem e a quebrada é a essência da periferia. E aí me remete que a quebrada, então, seria justamente esse lugar de pertencimento pessoal, que é coletiva também, lógico, mas seria isso para mim, porque, de fato, a periferia é mais geográfica, mas a quebrada nunca vai ser, ela não é geográfica. Então, acho que a quebrada seria o que se sente da própria periferia. E aí, pensando nisso, é justamente o que eu falo numa parte do filme sobre voltar ao lugar, sabe? sobre quando eu tenho que olhar para a negritude que eu sempre neguei dentro de mim e que eu fui ensinada a negar pela minha própria mãe, pelo meu próprio pai, pela minha própria família, pelo meu próprio bairro. E hoje, entender que eu não perdi tempo, mas, porra, seria tão maravilhoso se eu conseguisse ter o empoderamento que eu tenho hoje na minha adolescência toda, sabe? e poder, embora eu sempre achei a minha mãe a mulher mais linda do mundo, mas poder olhar e falar que, como eu falo hoje, sabe? Que o cabelo dela é o cabelo mais lindo e que eu não falaria na época de criança porque eu entendia que aquele cabelo ela precisava alisar ou qualquer coisa do tipo. É entender justamente que isso é o que o sistema faz e, quando a amiga pergunta sobre a posse, sobre o que o sistema faz com a nossa existência quando a gente entende eu parto de uma militância que foge das siglas. Eu, hoje, falo muito até eu alfineto mais o que se diria os meus companheiros e companheiras. Então, eu vivo criticando a comunidade LGBT em todas as questões porque é saber justamente que o sistema opressor cis e hétero e branco ele não parou só na heterossexualidade. Ele colocou essas ferramentas nos nossos corpos e dentro da nossa diversidade sexual o genocídio através da fala é constante. Eu sou morta, hoje, muito mais pelos gays e lésbicas do que por heterossexuais. E aí, é entender que o que acontece com o Visionários da Quebrada e é o que acontece com os coletivos e pessoas que eu convivo hoje é justamente resgatar esse poder que sempre foi nosso e nos foi tirado e revolucionar o lugar onde eu não quero mais mostrar potência para o sistema para que ele me entenda e me respeite e me aceite. Eu, quando olho hoje para a branquitude, não espero que ela melhore. Eu falo para ela ser bem esperta porque eu estou chegando e eu vou dar uma voadora tão gigantesca que ela não vai ocupar mais o espaço dela. Ela vai ser jogada para fora e muito bem violentada. Ela vai sofrer, ela vai sentir de todas as formas possíveis porque é sobre isso, é sobre entender que a violência que o meu corpo sofre até hoje não pode ser só ressignificada. Ela precisa ser sustentada e ela precisa ser reafirmada e ser devolutiva também. Eu sou um corpo que fala muito nesse lugar para as minhas, sabe? E, principalmente, para as de rua, que é onde eu me empoderei. Só deixando uma informação que eu não fiz porque a questão de ordem para mim também é um problema. Eu faço parte de um coletivo aroxianos que é, por isso que eu estou no filme, chamado Coletivo Aroxianos, que é um coletivo de movimento social, periférico, para corpos de ruas. A gente, Elcio Bickler, Lucas e eu, tínhamos a necessidade de... A gente já ocupava o Aroxi, estávamos ali todos os dias, mas a gente queria falar para aquelas pessoas que poderiam ser quem elas eram, sabe? E não deixassem de ser porque a gente ouvia muito que, sei lá, elas queriam parar de se drogar, elas queriam sair da rua, porque a grande maioria que frequenta o coletivo ou que frequenta o meu ciclo de vida são corpos que moram na rua e que estão fardadas a não aceitarem esse processo. E o processo que eu morei na rua nunca foi esse lugar. Quando eu decido sair da rua, é só porque eu quero destruir mesmo o sistema. Nunca, para mim, era muito mais fácil morar na rua do que estar onde estou hoje. E aí nasceu esse coletivo para poder virar para esses corpos e falarem e falarem, olha, você pode ser o que você quiser e, sim, tem problema em ser drogado, tem problema em morar na rua e está aí, escancarado na nossa face. Mas, o que você quer? Sabe? Para mim, já vai muito disso porque tem tanta pessoa que olha para mim pelo meu estilo de vida e, ai, mas você poderia estar tão melhor, você poderia estar tão mais saudável, sabe? mas pagar meu aluguel ninguém vai, me dar uma comida ninguém vai ou, sei lá, calar a boca de todos os homens que me agrediram hoje até eu chegar aqui. Ninguém estava ali. Então, assim, a nossa preocupação não pode ser uma preocupação que não traga solução porque, senão, ela é mais uma toxina do sistema que só desfavorece a nossa existência, sabe? Que daí eu vou chegar aqui e vou chorar dizendo que, ai, foi tão maravilhoso chegar aqui e, de fato, foi, né? Porque eu falei para elas que queria muito falar sobre a afetividade porque hoje eu sou tão empoderada e tão maravilhosa e eu ainda entro na minha casa e solto uma respiração de que bom que eu estou dentro de casa porque é tão difícil estar na rua, sabe? E hoje foi mais um dia onde é só um olhar ou é só uma risada ou um xingamento que ele pode ser um cadeadinho para eu entrar na minha casa e querer me enforcar então é não esperar mais do sistema ele colocou o pink money para ocupar o espaço de branquitude dentro da classe LGBT então os corpos LGBTs branquistas sendo corpos brancos ou corpos negros que estão ali inseridos dentro da branquitude existem como ferramentas de uso desse sistema opressor para tirar o poder desses corpos que vem falar da coletividade que não são indivíduos individualistas e somos a rede que vem deslacerar isso porque eu já falei porque eu cansei de falar para irmãs e irmãs e irmãs e irmãs meus porque mesmo ruins são minhas irmãs e meus irmãos de falar come bem desse banquete sabe? porque na hora que a gente entrar nessa sala você não vai comer só que você não vai ser morta relaxa que você vai ficar ali só assistindo porque é tão opressor e o sistema pede que a gente seja o corpo da bondade que vem e fala não eu vou esquecer todo o mal que você me fez e vou abrir espaço para você também a rua é visionária e a rua não é bondosa sabe? e se tem uma coisa que eu aprendi na rua é assim a gente é coletivo e a gente é para todos não é para um é para todos mas a supremacia não é esse todo sabe? então a gente vai chegar ali e vai derrubar tudo isso pesado e é disso que a gente estava falando tentando como buscar estratégias da gente viabilizar várias formas como acho que o Tony fala as formas as figuras e as formas que nos identificamos de tudo que a gente está falando aqui é nada mais nada menos que pertencimento é o nosso resgate e eu achei da hora de a gente poder estar sentado aqui e estar falando isso porque a gente mostra que não é tão distante essa linha quando eu vi a amiga falar ali que para ela é um tapa na cara eu acho que é isso mesmo o filme ele vem para a gente sair da nossa casquinha para tirar da nossa zona de conforto né eu quanto visionário não sou um super herói né é você recebe no dia que foi gravado o coelho ele foi preso lá né a gente toma tapa na cara na praça para construir banco toma morro na boca do estômago porque a gente planta árvore e aí como diria o sabotagem se eu for falar só de tristeza meu tempo não dá certo e existe muito essa coisa que eu acho que o professor trouxe aqui que eu acho que é muito importante que o filme traz que é existe alguma coisa entre o norte o sul o leste o oeste essa transição dos caminhos eu acho que cenograficamente falando se vocês prestaram atenção no filme e tiverem outras oportunidades de assistirem vocês vão ver que o filme ele passa quase toda parte por caminhos ele está sempre acontecendo em algum trajeto em alguma rua em algum beco numa passarela ele tem sempre uma direção ele está sempre em movimento e eu acho que isso é quebrada né é uma essência é como você disse e aí eu reformo quebrada é estado de espírito tá ligado é onde a gente consegue encontrar o nosso estado de espírito por exemplo chegar numa praça que a gente faz hoje samba para não ouvir barulho de tiro tá ligado tem um samba que fala isso prefiro ouvir som de samba do que escutar som de tiro e o triste é saber que as pessoas só queriam saber do samba depois que mataram os moleques porque a gente já fazia o samba antes dos moleques terem morrido então a gente já estava vendo que aquele daquele território precisava ser ocupado então quando eu falo da ressignificação do espaço eu falo da gente o que a gente está fazendo com a nossa maior potência como ser humano nesse espaço curto tempo tá ligado não estou falando do que Foucault falou do que Aristóteles falou ou alguém falou no século XVII mano com todo o respeito a todos os pensadores todos os filósofos e tudo mas a gente tem a nossa potência a gente está nesse tempo do que a gente está fazendo com esse tempo tá ligado o que a gente está fazendo com essa bagagem que a gente traz com a gente e dá um certo medo tá ligado dá um certo medo porque você começa a desmembrar o que é você o que é o LOL o LOL se eu tirar a religião do LOL se eu tirar a profissão do LOL se eu tirar toda a educação base que ele teve que não foi muito boa vocês estão ligados escola pública mas se eu tirar tudo o que ele tem que a sociedade inseriu aquilo é o LOL aquilo é o Fábio então é isso é a gente começar a desfragmentar internamente o que há dentro da gente que foi enraizado o embranquecimento o apropriamento da cultura não só do preto mas do índio que é sempre esquecido tá ligado eu venho de família indígena e até hoje é uma das lutas mais fortes e eu acho que a gente enxergar essas micropotências que são pequenas digamos nanosferas pequenas estrelas que elas estão ali constantemente e eu acho que a gente entender o processo como isso acontece faz com que a gente não adoeça porque entra na questão da nossa amiga lá porque se a gente começar a enxergar eu na área social como o Tony muito bem disse eu vejo muitos dos profissionais se tornarem a causa do problema então o psicólogo muitas vezes ele está transtornado já está cansado de tanto atender casos tá ligado casos que é um saco mesmo que é um problema que ele não vai resolver sozinho e aí ele se torna a causa daquele problema ele começa a reproduzir coisas para aquelas pessoas então aí diagnostica muita gente com depressão você é megalomaníaco sei lá por exemplo estou dando um exemplo e aí a gente vai criando estigmas padrões de vida que a gente nunca se sente pertencido e é por isso que está esse questionamento dentro da gente quando eu falo no filme que eu quero trabalhar eu quero me formar eu quero porque é o egocentrismo da porra é verdade é para isso que a gente é educado para a gente levantar um portão um muro maior do que o outro as comunidades já não tem mais aquela coisa de vai lá fazer o café e tal o que tem ainda está se mantendo vivo e a gente vem do filme falar disso disso que está se mantendo vivo de onde está acontecendo o processo de transformação ele é contínuo a morte ela faz parte da vida o processo de morte eu acho que a gente morre todo dia todo dia morrem células milhares de células do meu corpo o processo de morte está acontecendo acho que a gente não tem que se chocar tanto com a morte quando a gente fala quando a gente fala do apropriamento é isso que eles querem que a gente enxergue que é perigoso que a gente não pode porque a gente vai ser preso ou porque porque tem gente fazendo ali mas não está fazendo zona não sei quantas vezes já me falaram você tem que ser mais político que é mais político do que você tomar tapar na cara para plantar árvore tá ligado então acho que é isso é a gente desfragmentar tirar a estética do que é bem ou mal se eu mato uma barata eu sou um cara bom se eu mato uma borboleta eu sou um cara ruim eu acho que a gente tem que entender esse processo que é de transformação que ele não tem estética e sim há sim momentos que a gente tem que dar voadora no lustre cara porque a gente apanhou a gente foi não há coisas como o Rodrigo fala que eu não sofri cara tá ligado e todos nós aqui estamos nessa mesma luta eu acho que o filme ele traz esse gancho e só para encerrar o filme acho que ele traz esse gancho porque ele conta dessa narrativa que todos nós temos dentro de nós então a gente cria essa curiosidade de saber mas espera aí como é que são essas histórias não são muito diferentes das nossas e a gente não pode enterrar o nosso dom a gente tem que pegar com a maior potência é o que a gente fala tirando o leite da pedra já era a gente está no lucro agora certo a gente está no lucro chegou no momento da gente contar a nossa história nosso jeito de fazer há milhares e milhares de anos estamos fazendo e aí eu queria fazer um convite para vocês atravessarem as pontes tá ligado conhecerem os coletivos tá ligado conhecerem essas pessoas não existe só o lol tá ligado tem o Jobson tem o Léo tem as minas da quebrada tá ligado tem o Rodrigo tem a outra galera toda essa galera não existe só uma pessoa ela é eu vi uma coisa uma vez que eu trabalho população em situação de rua uma coisa que mexeu comigo o cara estava com a placa ele falou assim você só subiu na vida eu venceu porque alguém te ajudou tá ligado então me ajuda estava escrito bem assim na plaquinha dele eu achei incrível a ideia dele porque ele falou da da parada da ajuda a comunidade ela vem se ajudando há milhares e milhares de anos e agora esse apropriamento ele vem para que a gente enxergue já o mundo comum perigoso que a gente já não não consiga mais produzir que já está estabelecido aquilo e o que que então o filho do branco pode ser pode estudar música que é bonito é lindo o filho do branco e do rico estudar música o filho do pobre preto periférico se quiser estudar música está achado como vagabundo então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente não às vezes está reproduzindo esse discurso assumindo esse discurso como verdadeiro porque ele não é verdadeiro então é para isso que a gente vem ressignificar essa história ressignificar esse território ressignificar essa pessoa e a nossa camisa do Visionários ela fala eu sou o meu lugar já era agradece aí a gente vai para mais uma roda de perguntas pedir para ser um pouco sucinto que a gente está com um pouco com o tempo apertado mas que todo mundo possa falar e que contemple todos alguém mais gostoso de fazer estou um pouco mais curto nas perguntas para que todo mundo fale para que todos saiam daqui de alguma forma satisfeitos alguém mais gostaria de falar? Olá, tudo bem? Meu nome é Diego sei lá eu tenho muitas coisas para falar obviamente sobre o filme uma delas também é a fotografia do filme que eu achei maravilhosa e eu também fico muito muito orgulhoso assim de de também vim desse desse mesmo lugar e também entender esse espaço como como uma evolução não só pessoal mas também uma evolução externa e de como às vezes não se enxergar no meio desse não se enxergar mas ao mesmo tempo não conseguir ver o todo e aí quando você vê numa exibição você consegue ver esse todo esse todo ele está sendo bem representado ele está sendo enfim incrível e maravilhoso isso me deixa enfim num lugar mais mais tranquilo e também mais entendendo meu papel também das minhas próximas ações a partir desse momento e também sei lá eu queria também compartilhar uma outra coisa que é um questionamento interno meu mas que também eu acho que também faz parte desse questionamento dentro desse diálogo do filme que em nenhum momento a gente falou sobre esse lugar do branco por mais que essa discussão tenha sido pautada aqui mas esse lugar do branco ele não ele não se permeia dentro do documentário que é uma das coisas mais preciosas do filme assim eu fico bem muito fácil tipo isso que é demais sabe sei lá e eu cresci com esse mesmo lugar do sei lá desses clichês que a gente fica falando que é meu a gente precisa falar desse filme que é a periferia pela periferia e tipo sei lá isso já vem desde os anos 70 e tipo esses clichês eles ficam 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 e sei lá eu acho que a representação desse filme é exatamente esse não clichê esse não esse sei lá esse novo lugar dessa nova representação sabe não precisa ter ah precisamos falar da gente precisamos é exatamente é tipo cara é isso assim tipo somos assim sabe tipo essa luz é nossa não não precisa de uma glamourização ou de um lugar de venda ou de troca né não sei eu queria enfim compartilhar um pouco dessa luz que foi essa luz que eu senti vendo esse filme obrigada eu acho que o que tem a ver com com isso que você trouxe foi muito difícil fazer algumas escolhas enquanto o que a gente tinha muitas possibilidades de montagem de filme a gente tinha sei lá mais de 30 horas de material gravado e fazer essa escolha de como contar isso e entendendo tudo que a gente estava recebendo eu acho que o caminho que a gente escolheu foi exatamente isso não ser um caminho de denúncia porque para denunciar a gente já está denunciando o tempo inteiro isso a gente vem denunciando há muito tempo todo mundo sabe de tudo que acontece na nossa sociedade ninguém está alienado a isso todo mundo sabe do racismo estrutural todo mundo sabe do feminicídio todo mundo sabe do genocídio da população nas periferias são coisas que estão dadas e a gente falou puta eu acho que a gente está num momento de tão duro politicamente tão profundo de estagnação que a nossa escolha foi vamos tentar fazer algo que movimente que gere energia que gere potência para que a gente possa sair dessa estagnação e compreender e eu acredito que a única forma da gente atravessar essas pontes porque a gente fala vamos construir ponte vamos construir ponte as pontes estão construídas e aí o que a gente precisa esse desejo de atravessá-las e isso não vai ser apresentando todos os dias no jornal que esse lugar de onde eu venho é um lugar perigoso é um lugar triste é um lugar ruim isso não vai propor encontro o que propõe encontro é afetividade então quando eu vejo uma pessoa dessa produzindo intelectualmente foda fazendo tantas coisas isso me dá o desejo de falar eu preciso me encontrar com essa pessoa eu quero ir lá eu quero estar junto eu quero construir junto e esse foi um pouco da nossa escolha de fazer uma anunciação de algo possível de pensar algo que pudesse colocar a gente num outro lugar num outro estado emocional porque a gente sempre desperta a partir do cinema sentimentos de tristeza para gerar emoção a gente nunca consegue gerar outros sentimentos e a gente não é só triste ou feliz a gente tem diversos outros sentimentos e como que a gente poderia gerar outros sentimentos que pudesse potencializar a ação então quando eu vejo as pessoas falando meu, me dá vontade de fazer algo é isso é isso que a gente precisa agora e é junto não vai ser em outro caminho que não junto e trabalhar junto dá muito trabalho então assim não pense que a diversidade vai ser algo positivo e linda e feliz e maravilhosa porque não é diversidade dá trabalho dá muito trabalho porque é compreender que cada um de nós tem uma subjetividade um toda a sua história você está trazendo para isso e no filme a gente fez isso o tempo inteiro a gente não trouxe profissionais nós trouxemos pessoas para realizar e essas pessoas vinham com as suas bagagens com as suas questões e todas essas questões nos atravessavam a partir do encontro com esses visionários e o que a gente está entregando são os presentes que a gente recebeu eu sou uma pessoa melhor a partir do momento que eu me encontrei com cada um e é isso que eu queria entregar para as pessoas que a partir do encontro a gente consegue transformar e fazendo adenda a isso inclusive sobre esse espaço de não precisar falar do branco e foi uma coisa que eu também percebi quando a gente fez a exibição a primeira vez porque nos nossos encontros eu já tinha sentido isso mas isso não era falado olha a gente não vai precisar e na minha convivência a gente denuncia muito a gente acusa muito esse lugar e eu tenho sempre a mesma a mesma atividade assim sabe alternância de poder a gente toma o poder e como reconhecer esse espaço onde os corpos são diversos e aí eles vão ser diversos racialmente sexualmente e tudo mais eu sou uma pessoa que trabalha tanto a certeza de já entender quem está no lugar se eu tiver certeza quando eu encontro esse corpo e ele me concretiza essa certeza eu vou agir mais ainda nessa atividade você é uma pessoa rica branca simpática que entende o seu lugar de privilégio e quer reparar isso antes de falar comigo me dê alguma coisa ah não eu entendo tá estou com fome você me compra uma comida estou na balada estou dançando a pessoa vem ai você é maravilhosa ai não sei o que e ela está banhada a ouro você está usando droga me dá um pouco da sua droga e aí a pessoa fica assim para mim ninguém está afim de de reparar danos se não conseguir abrir mão do que é teu sabe então assim é entender que é justamente isso a supremacia e aí eu não paro só na supremacia branca eu paro na supremacia do homem também sabe ela em geral está mentindo até quando ela é os nossos aliados sei lá eu tenho milhares de amigas e amigos brancos que são super aliados e que eu só consigo acreditar na fala deles quando eles matam a minha fome porque hoje em dia eu estou aqui bonita não sou mais o corpo que fede sou mais o corpo que está com marca de rua e aí eu não me permito mais passar fome sabe toda vez que eu passo fome hoje em dia eu pego meu celular e eu mando mensagem para alguém e eu peço para essa pessoa me pedir um iFood sabe e os poucos corpos que estão dentro dos espaços de privilégio me negaram está anotadinho na minha lista de bicha maldita porque amor sabe eu sou eu sou um corpo que sei lá muito antes de entender a política eu deixei de comer para dar comida para alguém sabe um dia na entrega de comida do coletivo porque a gente sempre fez doações e eu reparei que a gente tinha entregado eu reparei duas horas da manhã quando eu cheguei em casa que a gente tinha entregue 30 mamitecs e sei lá quantas roupas eu tinha voltado da da Marechal de Eudoro até o Piquiri onde eu morava a pé porque eu não tinha dinheiro para voltar com fome mal para caramba e eu cheguei em casa e eu tinha reparado que assim eu não tinha dinheiro eu não tinha comida e eu tinha trabalhado no coletivo cinco horas de salto e eu estava mega mal inicialmente o que eu tive de informação daquilo foi que droga sabe que eu não tenho uma comida para comer e aí depois eu fui suprida pela segunda informação que foi assim cala a boca porque você ainda esteve num espaço onde você conseguiu olhar para o corpo que tem você está agora reclamando de fome dentro da tua casa e você chegou às duas horas da manhã porque você foi dar comida para quem nem em casa tem então assim vamos falar sobre esse lugar de acusar o branco é produtivo? não vamos só tomar o poder mesmo e quando a gente estiver no espaço da branquitude ou no espaço do privilégio a gente toma é diferente de roubar inclusive porque às vezes a gente rouba a gente está com um tempo um pouquinho curto não sei se você quer finalizar sim eu preciso fazer um recado por favor acabei de ser recados gente o filme está disponível é um filme que foi financiado por financiamento coletivo então a gente fez aquela captação depois a gente fez um financiamento coletivo que contou com mais de 540 pessoas que apoiaram para que a gente pudesse finalizar e fazer todo esse processo que a gente está fazendo e hoje ele está disponível numa plataforma que é a Tatorana mobilização social que a gente pode acessar o filme e exibir em qualquer lugar então assim vamos levar vamos levar para as escolas vamos levar para os espaços sociais que a gente tem algum espaço você fala puta esse espaço pode se beneficiar com o filme então a gente está utilizando essa plataforma onde você consegue entrar fazer o agendamento da exibição entrar em contato com a gente e enfim para poder distribuir o filme acho que a gente precisa piratear o nosso próprio cinema porque ninguém vai entregar para a gente ainda bem que a Tatorana existe queria agradecer a Lívia aqui presente que vem trabalhando junto com a gente em pensar como ir hackeando essas estruturas e a gente também tem as camisetas aqui hoje quem quiser comprar ajudar para que a gente possa continuar exibindo o filme para a gente continuar pagando o nosso transporte chegar nos lugares então tem aqui as camisetas e agradecer o espaço foi muito potente para a gente estar aqui hoje a gente vende muitas exibições nas periferias e eu sei que as pessoas do centro queriam assistir também e a periferia assistiu primeiro não é mais inédito e agora vocês podem assistir e fazer bom uso é isso gente muito obrigada